E aí galera, estamos chegando aí em plena quinta-feira, nosso murinho aí, tá vendo que tá? Graças a Deus, tá vendo aí? A montanha sendo coberta. Aí ó, pra Jabás aí. Pouca lateral aqui, ó. Os caras estão muito trabalhando aí, ó. Oi, Dio Dio, dá um like aí, ó, cavalão. O cara é bruto, né? Que isso, velho. E aí André, dá um like seu aí, dá o seu recado aí, ó. Beleza. O cara é bruto aí, velho, ó. Esse aqui é o meu engenheiro empedreiro, ó. E aí, Danilo, dá um recado aí, Danilo, pras galera aí, ó. Suporte e tem que forte. O que é? Suporte e tem que forte. Ó, viu? O cara é bruto, tá, viu? Ele é o conhecido como Mauricinho, tá? Barra pesada. Playboy. Playboy. Filhinho do papai. Filhinho do papai, né? E aí galera, aqui assim, tá o pau tá caindo na folha. Aqui filho chora e mãe tá longe, tá? É isso aí galera. Senta o dedo, dá um like aí e não esqueça de se inscrever, tá? Isso aí. Tchau. Tchau.